Mulheres Mulheres Podem te provocar Mulheres sabem ser fatais Mulheres roubam teu coração Mulheres vão da brisa Temporais Mulheres são demais Doce adolescência Dá inocência Sem pudor Querem o mundo Não sabem esperar Nem a pressa Saber o que eu amo Alguém Uma vida Todas elas são tão iguais Todas têm seus desejos Mulheres pegam a comunhão Mulheres querem se separar Mulheres lindas na gravidez Mulheres que só pensam em gastar Sensacionais Pelos trinta anos Elas sabem onde pisar Suas cabeças Já estão no lugar Dão um jeito De fazer acontecer E tem Esperança Todas elas são tão iguais Todas têm seus desejos Depois que os anos passam Marcas na face mostram alegrias e tristezas Não tem volta Só lembranças Vale a pena ontem Vale a pena ontem Hoje e amanhã Enfim São mulheres Todas elas são tão iguais Todas têm seus desejos Todas têm seus desejos Todas elas são iguais 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 O que é isso?